Olá galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora, boa madrugada, seja essa que você esteja vendo aí nossos vídeos no canal. Estamos aqui mais uma vez, Chico Lima e Nossa Maria Bonita XIS 190. Estamos viajando aqui no interior do município de Simões. E agora a gente vai pegar uma estrada de chão, fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Só lembrando que nossos vídeos não tem corte, não tem edição demais, do jeito que a gente grava a gente manda foar pra vocês, né? Eu peço desculpa pelo barulho do vento. E agora vai ser no 1º de outubro de 2022. A gente pode perceber que a velha de orientação aqui tá com a filha seca. Vamos lá que é terra, doni, terra. A CIDADE NO BRASIL 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 CHEIRO NO CORAÇÃO DE CADA UM DE VOCÊS ATÉ BREVE VAMOS PROPARAR COM MAIS VÍDEO PARA VOCÊS CHICO LIMA